Diz certo no seu coração Tô evitando os lugares pra não te rir Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate em saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Eu não tô nesse tempo Jorando que era eu Eu não tô no seu coração Me trai na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber De ter amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Do outro cachorro redondo Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Do outro cachorro redondo Você não vale nada Saia da minha casa Tira o certo Do outro cachorro redondo Você não vale nada Saia da minha casa Me enganou-me nesse tempo Jorando que era eu Jorando que era eu Dono do seu coração Traída na minha cara, mas me ama nunca ver O último a saber, te dei amor Eu fui fiel, você com o outro Em um motel, aí me fez perder o chão Foi traição, coração de osso Quando o cachorro é duro Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Quando o cachorro é duro Você não vale nada Saia da minha casa Chama a voz E aí 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 Se eu te pedir pra voltar Que o problema é meu Pelo jeito Você tem saudade Pelo jeito Já me esqueceu Já me esqueceu Já me esqueceu Eu adoro meu nenê Eu adoro meu nenê E aí Eu adoro meu nenê Eu adoro meu nenê Se eu te pedir pra voltar Você me ignorar Você me ignorando Se eu chorar Se eu chorar É feito do álcool Se eu te ligar Em certas horas Perdendo o meu nenê E aí 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 O amor que você faz Eu nunca fiz por ninguém Eu tô sentindo falta Do meu nenê E aí 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 Você me iludiu Agora quer me amar Prefiro estar sozinho Sem essa de me preocupar Se foi amor Pra que traição? Traição é um ato de vingança Ao seu próprio coração Agora está sozinho Querendo voltar atrás Mas sou eu quem não te quer Você fingindo que nunca será Agora está sozinha Querendo voltar atrás Mas sou eu quem não te quer Você fingindo que nunca será Tire o certo Seu coração Você me iludiu Agora quer me amar Agora quer me amar Agora quer me amar Prefiro estar sozinho Quem é essa de me preocupar Se foi amor Pra que traição? Traição é um ato de vingança A um ato de vingança Será ser um ato de vingança Chama, boy Manda, tira o certo Manda, tira o certo Ela quer voltar Nem pedir perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua cruzação Não é justo eu pagar Por a desilusão Se for pra maltratar Melhor nem implorar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem investou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Ela quer voltar Nem pedir perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Se descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por a desilusão Se for pra maltratar Melhor nem implorar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Para que tá doendo Música 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 Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Música Música Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela diga Eu dou atenção Música Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa Baladas Amigas Pra ficar comigo Que eu sou O seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Che, caramba! Che, caramba! Che, caramba! E... Chamo, amor! Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no gostei Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa as baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vem Ativa, divulgação Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora vira independente desse coração covarde Mas essa nem é pior parte A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de paquejada Acorda sem ninguém E a pior parte é saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir E o que? A pior parte é quando eu chego em casa Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de paquejada Depois de três dias de paquejada Depois de três dias de paquejada E a pior parte é saber que ela não vem E a pior parte é saber que ela não vem Essa é aquela de arrastar o chifre no chão Eu me machuquei Eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Querida, meio aberta Foi mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém me disse Conte sempre comigo Palavras ao vento Foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu naquela porta Meu coração despedaçou Foi amor Eu sei que foi Verde muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Pra implorar Sei que foi O que quis Te dei motivos Pra não ir Eu sei que o dia vai passar Mas hoje dói Chama a voz Eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Ferida, meio aberta Ferida, meio aberta Ferida, meio aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém me disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu naquela porta Meu coração despedaçou Foi amor Eu sei que foi Verde muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Eu sei que foi Eu sei que foi Por que quis Te dei motivos Pra não ir Eu sei que o dia vai passar Mas hoje dói Chama Música Música Quando você vai embora Minha vida chora Era do te ver Puxi menino Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Me dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito Então o que? Chama Chama Gatinha Só você Sabe Rebola Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Tem meu coração Me dá muito tesão Devagar Gatinha Só você Sabe 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 Quando você Quando você vai embora Se amava Gatinha Gatinha Só você Sabe Sabe Gatinha Gatinha Só você Tem meu coração Me dá muito tesão Devagar Gatinha Gatinha Chama Chama Me conta Me diz Como vai Gatinha Sua vida Mas diz A verdade Com jeito Pra não machucar Me engana Que sente saudade E ainda não me esqueceu Que seu amor Que seu amor Ainda sou eu Confesa que eu tinha razão E você estava errada Desfarça Não diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar É melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajude a viver E o que? Deixa eu pensar Que isso tudo É fantasia Que eu te tenho Todo dia E que eu nunca Te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter Você aqui Chama, bó! Chama, me conta Me diz Como vai sua vida Diz a verdade Com jeito Pra não machucar Me engana Que sente saudade Que ainda não me esqueceu E que seu amor Ainda sou eu Vem! Confessa 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 que eu tinha razão E você estava errada Falsa Não diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar É melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajude a viver De que? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que isso tudo É fantasia Que eu te tenho Todo dia E que eu nunca Te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes, pelo menos um instante Quero ter você aqui Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena E está contigo até eu te vacinar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças, eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Quando eu te ver feliz pra sempre Fazer valer apenas o amor da gente Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Quando eu te ver feliz pra sempre Fazer valer apenas o amor da gente Banda, tira o certo Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar, pra mim seria Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Queria te amar, pra mim seria Queria te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Quando eu te ver feliz pra sempre Fazer valer apenas o amor da gente Banda, tira o certo Tira o certo Tira o certo Eu jurar amor para que você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos e por ar E eu não vou voltar atrás Da minha decisão Eu sempre fui tão fiel E você não pensou em mim Me envolveu Me envolveu e mentiu Só pra ter desilusão Eu só vivi um sonho Eu só vivi um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão E agora eu te dou a solidão Dum-de-dum-de-rarim-ou Dum-de-rarim-ru Dum-de-rarim-ru Eu jurar amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar E eu não vou voltar atrás Da minha indecisão Eu sempre fui tão fiel E você não pensou em mim Me envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim nem pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor E lateral Só vivi um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão E agora eu te dou A solidão Tira o certo no seu coração Ao da divulgação Estamos juntos Formiga CD Estamos juntos Para que eu o tente me conheço Música 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 Música